A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você tá fugindo de mim, não tá? Não Eu vou ficar 15 dias fora Só Eu sei que você tá Eu sei que eu tô ausente, mas... Mas você sabe que eu tô com problema Não Eu não consigo Fica esses dias, relaxa, descansa Como é que eu vou relaxar sem você aqui? O que é isso? Eu quero saber o que é isso aqui Você disse que você tinha jogado fora Eu não acredito que você pegou na minha Fui, fui pegar lá nas suas coisas Tava lá pra todo mundo ver Aqui ó, tem tudo a ser aqui na minha mão Isso aqui não é seu Tira a mão Mexer nas coisas do passado que não é seu Não é sua, cara... Por que que tava ali no seu armário? É meu Tá com saudade, é? Não vai Tá com saudade, vai com ela lá passar os 15 dias É isso, não é? É isso, não é? Luana, não tem ninguém Não tem ninguém Não é ela, não é nenhuma outra pessoa Eu te amo E você não tá ligando pra isso Tô sempre do seu lado E você não liga pra isso Você não entende Agora você entende 15 dias fora É porque não aguento mais você Acabou Não tenho mais saúde Eu te amo e você não liga pra isso Desculpa, desculpa Desculpa, eu não vou mexer mais Desculpa Viga, por favor Viga Cris desculpa